e é você consegue fazer a minha leitura Lógico eu faço sempre dá para ir fechar os olhos aqui me consegui concentra do guru posso acessar seu campo então a lei chamar seus anjos o que é no seu campo já leu vejo três anos está que estão se mostrando para mim tem dois que estão bem bem mais afastados e tem um que está muito iluminado na sua frente como se ele fosse o anjo que está trabalhando com você nesse momento que só para vocês entenderem pessoal que está no chat também os anjos digamos assim cada um deles tem uma missão com a gente também específica em áreas diferentes da vida eles não são todos fazendo a mesma coisa naqueles são melhores amigos né cada um tem uma missão específica com você então tem um que está muito brilhante na sua frente que eu vejo ele assim até com uma energia ele parece como se fosse um um monge sabe na sua frente assim ele se mostra parece alguém de nossa muita sabedoria sabe quando a gente vê aqueles monges bem senhorzinhos assim que nossa você quer ficar ouvindo por horas falando ele dá dá muito essa essa sensação deixa eu me apresentar para ele também e ver o que que ele tem para te falar hoje tá o que ele tá trazendo para mim ali é que ó e você sendo uma pessoa de comunicação né que tá num momento assim da sua vida que você tá precisando ter digamos assim chutar o balde e comunicar a sua verdade sem medo que é como se assim é como se você tem muita coisa para falar você tem muita coisa para compartilhar mas muita mesmo assim ele me mostra mas fica um pezinho atrás tipo será que eu falo isso será que eu posso falar será que não sei o que será que não sei o que lá né ele fala até muito por conta é desse meio de comunicação né então é como se ficasse uma dúvida vou não vou vou não vou vou não vou vou não vou mas uma não sei nem se você tem consciência disso mas internamente é como se ficasse uma briga sabe eu vou não vou vou não vou e ele fala que assim solta compartilha sabe porque ele tá me mostrando assim uma imensidão de pessoas ao seu redor que estão precisando dessa informação e você já tem o poder da comunicação você já tá no lugar sabe então eu vejo que é como se tá num momento para você que ele me mostra de você começar a se tornar um especialista claro que obviamente você continua como o entrevistador maravilhoso que você é né mas senta um pouquinho no banquinho do especialista também né vamos dar uma uma aula para o pessoal vamos deixar a informação fluir porque isso vai vai fazer muito bem para você e é como se assim eu vejo muitas pessoas esperando esse conteúdo então ele fala assim que tá na hora mesmo como se fosse uma parte da sua missão de de ser o protagonista digamos assim e que você não precisa ficar com medo que você tá muito bem amparado para isso você tô vendo ótimos guias ao seu redor para para te guiar nesse processo né é assumir esse lugar de de protagonismo mesmo que tá fazendo parte desse seu propósito agora ele fala assim ele já escutou tanto ele já estudou tanto vamos soltar né é como se assim o seu pulmão fosse ficando mais leve até essa essa região aqui tá tudo muito acumulado também no coração né é tanta coisa tanta coisa tanta coisa e solta né expande isso para as pessoas que assim as pessoas certas vão chegar para para aprender com você para compartilhar e evoluir junto com você também então ele mostra muito isso você tem consciência sobre essa briga interna você sente isso em algum momento tá bastante bastante aham é então se era a resposta que você tava pedindo né se era o a luzinha lá que você queria que acendesse ele falou tá aqui o momento né basicamente toma o microfone que ele é que ele é seu e expande esse esse trabalho para as pessoas mesmo é isso que ele tem para falar e que assim e ele quer que você tenha certeza tá que você está acompanhado que você não tá fazendo isso sozinho que você tem amparo espiritual que você não precisa se sentir inseguro ok você não precisa se sentir inseguro em expandir isso tá assim muito bem protegido né tá aí muito encaminhadinho e ele traz muito ele até tô entendendo agora porque ele tá se mostrando numa referência mais de monge né é porque é como se fosse assim eu vejo uma questão de de um monge budista mesmo é eles são muito filosóficos né eles têm muito ensinamento para compartilhar é então é como se fosse uma uma energia para dar essa força para você né para que você pudesse pegar essa sabedoria da sua alma e e como se fosse assim uma questão de meio né você se sentir confortável numa posição de mestre também tá ele tem nome esse anjo olha o nome tem tem muitas quando a gente vai falar de de anjos divindades muitas vezes isso vem como um som tá não é um nome tipo assim Joãozinho né é às vezes aparece mas às vezes não o som que me vem é tipo assim murum não sei nem o que que isso significa mas me vem um som assim murum quando você quiser chama pelo senhorzinho aí que ele tá tá aqui curvadinho opa batido no microfone que ele tá curvadinho né é estendendo a mão para você é só pegar e seguir nessa jornada aí que o caminho tá tá aberto já tá murum 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 senhorzinho aqui eu sei o que significa isso sabe ah então tá bom que eu não sei tá ele fala que é isso né que é isso que você precisava ouvir hoje também vamos agradecendo para ele por essa mensagem fez sentido fez bastante e fez bastante sentido toma o lugar que é teu eu estou me preparando para isso é o guru sabe uhum estou me preparando